Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Meio, ao Seu, ao nosso canal Sandor Bandeira Família e Natureza com todo carinho que eu estou aqui para mais um vídeo com vocês pessoal brigadão por tudo aqui, estamos aproveitando, explorando bem esse sábado do dia 15 de 4 de 2023 agora é 9h52 já da manhã, o dia está lindo, maravilhoso, 21 graus, 16 quilômetros por hora é o vento nordeste então oi pessoal, estão aí as imagens pessoal, lindo, maravilhoso e aí pessoal, eu estava bocejando aqui tem canal não? sim, é Nolan Criatividades olha, olha o céu pessoal, olha como Deus é perfeito, maravilhoso hoje a gente está assim, apaixonado por esse céu aí e o marzão está aí, lindo, limpo, maravilhoso e o Silvio está conosco também, porque a nossa equipe é abençoada somos um trio de três, né? um trio de três tudo bom pessoal? como é que vocês estão? estão todos bem? espero que sim e tu tem canal, viu? tem dois canais no YouTube pessoal Silvio Segredos da Oficina e Silvio Traíra é Movimento e o que mais? para ver os dois navios que a gente mostrou lá no outro vídeo dois, três vídeos antes e quem mais tem? tem mais alguém? ah, o meu irmão fabrica isquias artificiais para traíra não pessoal, aqui é três navios mesmo não adianta, está desfocado ah, então tá, temos que descer ali então ali, tinha um carro bem antigo ali como se fosse um bug, mas só que sem cor acho que é uma gaiola, né? uma gaiolinha, né? de ferro, sim deixar um lugarzinho aqui pessoal ah, vamos com certeza que vamos não vamos, hoje tá bom tá pra descer, não tem ventão não tem nosso povo merece isso é um povo abençoado aí, os seguidores fiéis aí aí, só que belezura então, esse avião é aquele que a gente via de lá só tá lá um alinhado lindo pessoal, ó vamos ali mostrar pra vocês quer segurar Silvio? Silvio me ajuda aqui pessoal ó, meu o caminamento o caminamento vai subir aí mãe eu acho que a gente filmou eles de lá e eles ficavam um alinhado com o outro por isso que parecia ser tão gigantesco de lá mas que aparecia um pedaço de cada um eu acho que a gente chegou alinhado é um pedaço de cada um é um pedaço de cada um é um pedaço de cada um fala ou não? é é é quatro é um lá um mais na frente um um pouquinho mais e um ali bem fininho é, mas aquele lá é aquele que tá muito longe ele é muito grande aquele navio que tava na frente pessoal, eu acho tão impressionante porque é o mesmo mar, né? mas ali aqui nós estamos bem em pé agora, né? bem em pé ali tá mandaí o mar tá muito cleaninho gente a água tá transparente quando quebra onda o Silvio teve a impressão de ter visto até peixe aqui tá meio atuvado mas lá tá muito transparente muito transparente também é o mesmo dia praticamente o mesmo horário porque os vídeos vão sendo o mesmo dia, né, Silvio? sim e aqui parece que tá mais agitado não sei é engraçado, né? na passarela agora o sorriso, pessoal ó feliz da vida vai no desfila vem sério, sério, vem sério sério ele não sabe que tá sério oi? sério tem que ter escutado lá tem que ver dá uma bugada no sistema, pessoal tá, deu, deu, não é pra entrar, manda aí volta sério, rapaz sério sério não consigo fica sério ele é feliz tá, tenta só mais uma vez vai ele é feliz porque ele come muito ovo porque ovo traz felicidade tá aí a dica pra vocês tá bom? bem normal agora isso normal? eu ia falar pra ele para aí para aí ele quase entra no celular vai mais pra trás um pouquinho, querido ele vai cair aí vem mais um pouquinho pra frente sério, sério aí dá um sorrido vai ah, deu até o momento de fama acabou feliz a vida dele, Gustavo ele maravilhoso então tá, pessoal a gente vai nesse vídeo aí a pedido, né de dois seguidores aí queridos e amados a gente vai refazer, digamos assim um vídeo que a gente já fez na prefeitura de Imbé que tem as caspas que eu acho que é ornamental que se diz como a Marisa falou Marisa Antunes o vídeo que a gente fosse lá que eu vou fazer a gente vai lá fazer o videozinho pra vocês tá bom, pessoal? na prefeitura de Imbé, né? na prefeitura de Imbé ele não consegue ficar sério? que bom que bom ele é feliz deixa ele sorrir e ainda bem que ele não ficou tímido ele ama esse sorriso dele ele ama mais agora sem dente que quando ele tia o dente né, Nola? agora tu rir à toa, né, Nola? é alô tá, vamos lá então tá, pessoal? vamos pausar aqui e vamos camular na então tá, pessoal? já entramos no carro ação e reação croquete croquete tá dando fogo já, né pessoal, quando eu tive o croquete pra quando o o brigate como é que fala? brigateano? não é? isso, brigateano os brigateano falou de uma maneira mais chique pessoal os brigateano como é que é? a polícia militar a brigada militar é, brigada militar os policiais militares tá, do croquete ele falava quando ele ia falar tava todo mundo conversando falava luz, câmera e daí a gente falava ação hum hum que chique então tá, pessoal estamos dando uma voltinha aqui em Imbé pra vocês que amam Imbé tem uns que amam Imbé tem uns que amam Imbé tem uns que amam tramando aí e o Batista e a Eliana estavam aí semana passada pois é passeando aproveitando Imbé verdade e já voltaram pra terra natal dele travaram o dedão de volta acho que é Venance né Venance Suárez é Venance Suárez é Venance Suárez não é Buenos Aires é Venance Suárez eu acho que é Venance sim qual é o Aldiria Carlos Barbosa não é? que avenida é essa aqui? aqui é do Braço Morto eu não sei não Santa Rosa Santa Rosa é Santa Rosa vai sair lá na padaria Santa Rosa tá certo? ali é muito bem avenida é Santa Rosa estamos na avenida Santa Rosa pessoal na avenida do Braço Morto ai Braço Morto é outro lugar gostoso também que eu não me canso de vir e de fazer vídeo pra vocês eu tive aqui a semana duas vezes tentando pegar umas traíra mas não tive sucesso olha que lindo mas tem traíra ai olha lá vi um pano bem grande trainha? trainha trainha puro ali direto tem uma senhora que tava catando lixo ali aham no meio do canteiro reciclagem tinha que comprar aquelas jarrinhas lá da América 10 não ela acha que não tava reciclando ela tava juntando lixo é diferente ela tava juntando garrafa de vidro papel tava limpando tava limpando tinha que comprar aquelas garrinhas lá do do América 10 ah esse caminhão a gente tava lá na barra é tava tava né? tava perto de lá acho que tem uma estrutura FMG acho que tem uma estrutura um carro escrito ali aqui é bom de nada e é de chuva pessoal acontecia bastante essa esse bala aqui transbola se lava muito aqui né senhor com a rural né no tempo da rural meu senhor se lava transbola naquela época a Marisa Antunes não seguia nós ainda mesmo ela ia ter tido muita aventura lá naquela rural ela tinha se perdido se ela seguisse nós naquela época ela tinha se perdido na água porque uma vez a rural apagou bem ali no meio da água meu Deus te lembra senhor? não gosto de lembrar e os guri tudo se arriando tinha três guri e três jovem sim é da carro velho né ainda apagava no meio da água tu imagina mas logo logo já batia antes lá pegou e já se foi embora cortando a aguinha mas aqui a gente vai sair já de bem depois dele sim da prefeitura né a gente volta ali pra trás senão tá rosa ou vai por dentro não dá pra ir por dentro anda é que sabe tá bom morando pra fora mesmo tá tá bom ou essa aqui tem essa aqui por dentro eu acho que a gente já tem mais essa rua aqui é né não foi o nome disso? acho que não Coerval Coerval pessoal bem legal bastante morador da rua porque tem bastante carro carro aberto se bem que hoje é sábado né fim de semana o pessoal tá se achegando já né sim Câmara Municipal de Embé já que aquela rua eu acho que não sai né não lembro agora se ela sobe essa ou se ela sobe ela só sobe? ela sobe? sim vamos subir ali tem uma banhota que a rua gosta? ah eu amo a água e tem uma banhota que a rua gosta? ah eu amo a água e tem uma banhota que o senhor se pudesse eu tinha um aqui e já estamos na prefeitura de de Embé aqui é a rua Rio Pardo e a Avenida Paraguaçu entramos agora Avenida Paraguaçu tá bom pessoal? ali é a garagem do Torino do Escolar prefeitura prefeitura hoje eu não sei se ela é aberta se vai fechar hoje não é de segunda a sexta sábado geralmente o pessoal vem pra cá né resolver alguma coisa fecha esse vidro então não sei pessoal eu pra mim é de segunda a sexta a repartição pública aqui do litoral é de segunda a sexta só o tabelionato né o tabelionato eu sei que fica aberto o tabelionato eu sei que fica aberto como aqui é reta a entrada mesmo por ali só um pouquinho pessoal porque assim fica melhor eu firmar aqui pra gravar notei isso ué pararam de falar ali na própria parada tu já vê ó o botinho imbé que é a prefeitura vamos até ali e botamos depois centro administrativo municipal de imbéco tira foto não Loli tá bonito isso não faz assim que nem tu fez vem lá pro lado daí dá pra o pessoal vai entender vem imbéco tira a mão daí é isso aí agora sim ficou a mesma coisa de antes não precisa nem pedir pra sorrir né não ó pessoal uma das coisas que me chama atenção aqui ó em imbéco é isso ali pessoal ó um caninho ó vou botar bituca de cigarro né daí não larga o cigarro no chão é mas tá na hora de limpar daí já tá cheio ali tem uma bituca no chão mas é a intenção deles é boa as árvores florindo olha aqui olha aqui rapaz isso aqui é pé de ingá gente isso aqui é pé de pitanga pessoal rocha pitanga isso aqui é ingá é ingá pessoal vou arrancar uma aqui ó porque é coxa aqui tem uma lágrima vai comer vai comer ai pessoal olha aqui tá bom tá maduro o que que você achou fica ruim de vir mais pra aqui é baixo assim então olha pessoal uma sementinha não pode levantar um pouquinho mais ai que ele pega a caridade tá muito escuro aqui tá ruim tá comendo é ingá pessoal e é bom eu comi isso aí quando eu era mais novo eu gostei se bem que não faz muito tempo eu tô com 20 20, 19 eu tinha uns 17 eu tinha uns 17 não, tu tem 16 né tio é 16 é 16 eu tô me deixando mais velho olha aqui pessoal e ai é pitanga e eu comendo ingá essa hora de sábado isso na prefeitura de Imbé é docinho pessoal o tito tira é um algodãozinho pitanga é aqui ó aqui e ali em branco não tem nem amadura pra nós comer é a avó não me ofereceu nem um ingá tu ficou perguntando o que vai comer a senhora vai comer tudo assim mas é só uma uma casquinha por fora é um algodãozinho pode comer pode comer pode comer pode comer pode comer aqui tem araçá também pessoal um pezinho de araçá mas não tem nada ali tem outro pé de araçá naquela praça lá também eles falaram que vão plantar aquela praça que tá sendo feita na beira do rio vai ser plantado bastante desquiável também nativas tem goiaba também ali com o pé de goiabeira olha que legal pessoal aqui fica uma foto legal vai lá que eu tiro uma foto de vocês aqui respeite o local não com a lua preserva vou mostrar pessoal aqui será que dá olha pessoal dois dois sem algodãozinho e o outro dois eu comi algodãozinho a gente come isso aqui ó é ingar eu conheço o ingar ó caiu meu só tem a semente desfocou viu pessoal como deu uma desfocada tem que tá cuidando vou dar uma olhada isso vou dar uma olhadinha na configuração desse celular pra ver se tá no automático aqui o pessoal ele tá orando ai pessoal ele quer tirar foto de trás da placa eu acho que é só porque eu fiz o desenho esse tempo do homem atrás da árvore pra ele deu? ele só aparecia a árvore ah mas cadê o homem tio? sim tá atrás da árvore né acho que ele que lembrou agora ficou atrás da placa ele tá aqui ó de repente a época que vem vamos comer ingar, pitã, angara, açaí e goiaba ah então eles podem vir com fome pra cá mãe? pode vir com fome ali o pé de goiaba ali ó eles podem vir nos chaques de grátis na prefeitura e até o pé de abacate ali também vocês viram? aqui o pé de goiaba ó é mas se você estivesse com fome hoje você ia comer só a ingar só a ingar tá verde as a goiaba tá verde pessoal quando eu era criança lá tem uma goiaba madura ali ó ah não tá tem muito pé de ingar aqui gente muito mais árvore bem bonita mostra desse ó eu ia longe no meio do mato pessoal buscar isso aqui pra comer o ingar ele tá cheio de florzinha já tem uma madura deixa dar uma olhadinha na lente desse telefone vê se não tá suja pessoal fica toda hora desfocando não tá tudo limpo não tem nada errado na lente olha pessoal que linda essa árvore carregadinha 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 eu quero mais limpa essa aqui é mais alta né é maior quanto mais amarelado mais tá mais madura mas deixa pra colher depois então vamos lá lá tem um bem grandão lá mas tá verde eu acho e aí tá né não vou tentar tem que sair por daqui e aí vem por aqui ah tá tá em 20 minutos de vídeo tem outro pé de ingar é pra tudo que é lado né não não tá pessoal aqui é outra entradinha vamos lá ver essas cartas aí ali que eu falei pra vocês ali e aí a princípio tá funcionando a prefeitura tem gente ali dentro ou não também de repente tem que fazer uma aresta ou não também de repente tem que fazer uma aresta um concurso aqui não foi um concurso aqui não foi um concurso aqui não foi horário em pó aberto tá aberto pessoal aberto pessoal aberto não sei se vai dar se estava que nem da outra vez que a gente fez né Tio é mãe que tá muito suja mas passou ali já da portela os tocando tá ali pessoal elas já vêm ali precisando que pode dar comida olha lá 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 com a boquinha pra fora ali 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 ó quer comida chama que nem cachorro mãe quer que elas vêm que nem cachorro é galera não 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 sei ali ele vindo ele vindo ele vindo aqui 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 olha que linda o Silvio tá rindo de mim pessoal sim tem algum barulho eu tenho que fazer o que que eu vou fazer então a mãe a mãe tá chamando os pédicos como é que vocês fazem grubes 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 ali ó olha as brancas olha as brancas meu Deus tem muita tem muita parece que elas cresceram mais que a água tá ali 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 é que a água tá ali 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 que linda meu Deus ai que linda que você é credo é muito linda né ai linda 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 elas parece que vêm pessoal pra aparecer ó pra se vim lindas ali mostrar ó não não é isso aqui é ração olha essas duas ali olha que eles colocam o braço pessoal a pena que não tava mais limpa a água né é pequena vamos aqui pro outro lado olha aqui olha aqui olha ali tem que bater na outra olha tem muita viu Lola que linda que a gente te contava que elas vêm ah é o Lola o Lola não tinha vindo aqui ainda né Lola eu esqueci que o Lola não tinha vindo aqui ainda tem uma pitanga ali ó Tio ah aqui tem pitanga madura pessoal ai Tio ali bem pertinho aqui seu vingê pega é só uma olha como é ali olha ali olha ali tentando não sei se você filma pitanga para e mostra pitanga ah mas pitanga tá meio agitada é ela tá meio esgalepada pessoal será que elas compram pitanga? vou dar pra elas mas não pode ali ó proibido alimentar alimentar quem? tá apagado? não tem? não é pessoal a princípio não tem problema ó proibido alimentar esse 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 não pode limpar os esses treta ó tá a canoa pessoal tudo bem elas vêm atrás gente elas vêm atrás ó eu vou segurar isso aqui bem ainda um pouco mais cai da mão olha ali olha ali olha a fileira vindo fica filmando assim que é melhor eu acho elas vão lá e volta olha ali elas vão uma atrás da outra olha ali olha ali olha ali olha ali aqui tá ruim de filmar pai pega o reflexo reflexo vamos pra lá vamos pra lá vamos pra lá deixa eu mostrar a canoazinha pra vocês ali é a canoazinha que eu queria mostrar e pessoal elas estão em circo deixa eu ficar mais longe aqui ó deixa eu ficar daqui ah aqui eu consigo pegar melhor parece elas ou dali de cima deixa eu ver vocês fiquem aí deixa eu chamar atenção delas não tá muito espelhada a água o reflexo da água não deixa vamos ver aqui do outro lado se consegue também também tá espelhado não dá pra ver tanto que tá meio espelhado ó ah mas mesmo assim dá só que elas vão por debaixo da ponte a gente perde elas de foco mas pessoal a gente vem pra cá elas vão pra lá elas tão passeando mesmo elas não param elas vão pra cá elas vão pra cá agora não deixa eu aproximar elas vindo pra pegar elas vindo pra pegar elas vindo eu tava comendo ali tem uma ali ó eu tava comendo estão vindo estão vindo olha lá vem elas com o biquinho pra fora daí caiu na água pessoal todas foram ligeiras pra pegar é é olha lá pessoal lá o circo lá ó olha ali vindo ali vem ela ali vem ela vamos ver elas são grandes é um passeio gostoso de vocês vindo no lugarzinho é bonitinho elas são muito feridinhas muito mansinha lá tá o Nolo jogando só as pelinhas dele lá mata ele lá e aí aqui ficou uma bonita uma foto de vocês lá no na ponte e aí 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 E o Nolo tá meio escondido atrás do... O Nolo saiu de esconderijo e foi a mãe pra trás do... do Moerangão. Tá, deu, tá bom. Acabou o momento de fama de vocês. Acabou o momento de fama. Deu. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do... do videozinho, né? Lindo, maravilhoso. A gente ama vir aqui. Já é pela segunda vez que vem. Eu é a terceira já. Vamos dar tchau, Edson. E eu, será a terceira? Ou não? Eu agora? De repente a senhora vê que eu não tava junto, né? Não, eu só venho... Já tenho a terceira. Já tenho a terceira. Três vezes e meia vinha aqui. Ali, ali, com a boquinha do lado de fora. Não tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do video. Foi feito com carinho. Obrigado pela Marisa. Foi a Marisa e a... Luciana, se eu não me engano. Pediram pra gente refazer esse video. Então, tá aí. Feito com todo o coração. Um beijão no coração de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Se tiverem outras ideias aí, ó. Ponha pra nós. Se for possível a gente fazer, a gente vai ir até o local, né, Silvio? Com certeza. E... Silvio vai dar o tchau dele também pra vocês aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo quanto vocês têm feito pelo canal. Pelas curtidas, comentários. Olha o outro. Botou a boca pra fora. Tinha uma coisinha ali. Isso ajuda demais o canal a crescer, né? Continua então nos ajudando aí. Verdade. Gratidão. É isso aí, pessoal. O Nola vai dar o tchau dele agora. Vai comer mais um zingar, né, Nola? É. Tchau, pessoal. E também não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E o sininho vai dar uma notificação pra vocês. Tem novos vídeos. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo... VÍDEO! Tchau, pessoal!